Aizu, mais um mês meu mano, tamo junto, manda um abraço pra Minas, é nóis, Minas Gerais? Mandar um abraço pra Minas é foda também né, o Aizu é, é muita gente pô. Onze meses com o homem que me faz feliz todos os dias, Brendinha. Um beijo pra você, muito obrigado por tudo, Brenda. Manda salve pra minha tia, Lima Maria. Lima Maria, tá aí, quatro meses de sub e o cara me solta uma dessas. Não tem nem vergonha na cara. E a sua sorte é que eu voltei grandão, velhaco filho, velhaco, porque no Rio, mano os cara é muito papo, os cara é desenrolado.